Me unho, te unho e paquero, paquero e daí então Batei uma química, me beijou, gamei, me entreguei Teus braços já estavam perdidas Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou Você me perdi um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou sofrendo por amar, estou correndo desse amor Estou chorando por amar, mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amar, estou correndo desse amor Estou chorando por amar